Acordo! Ai, nossa, já amanheceu, agora vou ter que acordar aquelas crianças, né? Meu Deus, gente, tudo bom. Deixa eu arrumar aqui minha cama, porque depois eu não vou voltar aqui pra arrumar, não. Porque só Jesus da causa. Enfim, né? Vamos lá, mais um dia de luta e glória. Ai, deixa eu abrir as janelas, não vou acordar agora, não. Gente, tá na hora de acordar já, tá de dia. Não, não tô aqui. Boa noite. Eu vou dormir mais um pouquinho, mais um minutinho. Acorda, acorda. Ai! Não, eu não quero. Vai. Vem cá, gente, acorda. Me larga. Parou. Vem. Vem cá, vem de pé. Vem de pé, Jean. Vem andando. Vou colocar a Natasha aqui. Eu não quero comer. Você vai comer, Natasha. Tá na hora. Eu tô com dor ainda. Eu queria dormir mais um pouquinho. Não, não pode. Vou só... Ó, você quer guardar a louça? Não. Então pronto. Eu como tudo. Vou só pegar seu irmão. Fica aí. Jean. Já tá... Jean, você tá deitado de novo. Volta aqui, seu molequinho. Ai. Trabalhoso. Para de dar trabalho. Você sabe que você tem que acordar pra ir comer? Natasha. É na cadeirinha. Me larga. Cadeirinha. Aqui. Volta aqui, Natasha. Não, eu não quero ficar do lado dele. Mas ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Você me bate. Ele não te bate, não. Eu não bato em você nada, não, menina chata. Parou, Jean Carlos. Você é que é chato. Gente. Querem ficar com fome? O que você tá fazendo, papai? Cereal. Ah, velho. Eu amo cereal. Então você fica com fome, Jean. Eu vou dar só pra Natasha, que você não quer o cereal. Tá bom. Eu não queria comer mesmo. Volta aqui, Jean. Olha que cereal gostoso. Não sai daqui. Fica aí. Comi tudo, papai. Bota aqui na mesa, pra mim. Esfomeada. Comi lona. Bota lá na máquina, vai. Comi lona. Sei que você sabe. Comi lona. Quebrei. Não, Natasha. Aí, tá vendo aí? Essa menina, ela que leva as coisas. Vai tomar suco de uva agora. Eu gosto de suco. Eu não gosto de suco. É o que você... Toma, Jean. Ai, faz arroz. Me dá, se você não gosta. Vai tomar tudo, Natasha. Ninguém manda. Vai tomar. Já tomei. Muito bem. Parou de mimo. Vai lá assistir. Vai aí, que eu vou dar comida pro seu irmão. Não, não vai não. Tocorro. Mano. Eu tô chato. Ó, Jean. Fiz sua papinha. Já que você não gosta de cereal, vai ter que comer papinha. Come tudo. Você quer suco, né? Você disse que gosta, eu vou te dar. É, eu gosto. Você quer de uva ou de laranja? Uva ou laranja? Eu vou dar lá comendo. De uva. Uva. Para de gritar, Natasha. Eu tô te ouvindo daqui. Toma tudo. Vem, eu vou pegar você pra ir assistir desenho com sua irmã. Eu não quero. Ele vai assistir com você. A casa é nossa. Eu vou aonde eu quiser. Senta aí pra ver desenho. Muito bem. Deixa eu fechar essa porta aqui, senão vai entrar lá. Ele tá na minha frente. Ele tem um cabeção. Fica aí. Fica aí. Para de mimo, Natasha. Oxi. Eu vou lavar a roupa, gente. Enquanto vocês assistem, tá? Tá. Não, saiam daí. O meu irmão tá em cima de mim. O meu irmão tá em cima de mim. Gente, parem de brigar. Aí ele que começou. Jean, se aquieta. Fica aí. Eu tô aqui. Mas fica parado no lugar só. Fica aí. Um metro de distância, os dois. Acabou. Eu vou ficar falando aqui. Ela tá subindo, sem sua permissão, papai. Natasha, desce. Eu não tô em lugar nada. Voltou, voltou, voltou. Eu tô assistindo. Não quero ouvir a lalala de vocês, não. Não quero ouvir o seu celular. Vou contar tudo pra ele. Contar o quê? O celular. Você fica lá. O celular? É, você fica conversando com pessoa que você nem conhece. Você também adora ficar conversando com as crianças aqui do bairro, brincando com elas. Elas tão com coronga. Mamãe, daí? E daí você vai trazer o coronga aqui pra dentro de casa. Eu não sou obrigada a pegar a coronga por causa de você. Parou de treta. Senta lá no seu lugar. Você também. Ela veio pro meu lado. Ele que veio começar a falar de mim. Eu vou colocar jornal pra vocês assistirem. Não! Então fique quieto. Eu, hein. Vou só passar a roupa. Ah, o unicórnio, ele tá na... Ah! Ele é bonito. Faz que sete as pessoas aqui. Natasha, eu tô ouvindo! Sem treta. Hum. Vou subir pra guardar essa roupa e já vem varrer a casa. Tá, tá, tá. Tá. Eu vou explorar o mundo. Eu, hein. Crianças trabalhosas, gente. Que isso. Não suporto. Mas é isso, né. O que é que eu fui fazer na minha vida? Cuidando dessas crianças. Natasha! Cadê você? Por que que a porta tá aberta? Hum. Natasha, sai da piscina! Vai brincar. Não, não tem essa de brincar. A piscina não é lugar pra você. Eu, hein. Cadê você, Jean? Eu tô aqui no banheiro tentando escovar o dente sozinho. Volta! Debaixo. Meu Deus do céu. Fica aí, Natasha. Assistindo. Oi. Para de dar trabalho. Você não consegue escovar só. Só que me ajuda. Eu quero. Eu preciso escovar. Eu não quero ficar com o bravo. Me ajuda. Tá. Vamos, vamos passear. Já que vocês só ficam brigando dentro de casa, gente. Parem de brigar. Eu quero passear. Tá, então vamos. Vamos, crianças. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu... Ah, ele é helíquo. Deixa eu colocar vocês aqui. Ah. Quem vai na frente? Eu. Vai, a Natasha. Vai. Tá, vem, Natasha. Aqui atrás eu vou poder ficar comendo as coisas. Pronto, mas a Natasha vai ter que ir de costa porque é mais seguro. Pronto, vamos. Mas eu também tô de quadrilhinha nojenta. Parem de brigar até no carro, gente. No carro. Ela tá com inveja de mim. Ela também tá com inveja de mim. Gente, parem. Parem. Vocês não são gêmeos. Estamos sim. Eu vou levar vocês lá no canto pra vocês conhecerem, já que a gente já foi todo lugar dessa cidade, menos aqui, que vocês nunca vieram. Eu tô com medo desse lugar. Eu nunca andei. Vai, calma. Tá tudo bem. Olha, aqui é pra você observar as estrelas ou o sol nascer, ó. Jean, para de pular. O Jean pulou do vidro do carro, Natasha. Tá vendo? Seja igual a sua irmã comportada. Comportada. Ela é xilata. Vem cá, Natasha. Vem cá, trabalha. Isso. Não pula, pelo amor de Deus. Você é muito alto. Jean, olha. Vem pra trás. Tá legal. Tá vendo como é bonito? Vem cá, vem, ó. Sentem aqui. Eu vou tirar foto de vocês. Jean, eu tô vendo você querendo pular. Não pode. Você quer morrer, menino? Eu não vou pular. Eu não quero tirar foto. Eu não gosto de tirar foto. Tirei. X. X. Pronto. Ficaram lindos. Eu vou ficar famosa no Instagram. Olha que lindo. A vista pra praia. Vamos na praia brincar? Fazer castelinho de areia? Vamos, vem. Eu quero. Eu quero, eu quero. Vem, vem. Bola, bola. Ai. Bola, bola. Calma. Vem. Vem, Natasha, aqui na frente. Isso, muito bem. Sentem. E se a gente for por aqui? Não. Não, papai, você é louco. Ah, a gente pode fazer excursão de asa delta. Vamos, será que a gente consegue? Eu acho que a gente não explode. Eu acho que não dá. A gente não explode. A gente é bebê, papai. Você tem o quê na cabeça? Ai, calma. É porque tem... Eles falam que conseguem... Eles falaram que conseguem fazer pra crianças. Eu tenho medo de altura pra lá. Eu tenho medo de altura pra lá. Calma, Jean. Vai dar tudo certo. Calma, Jean. Vai dar tudo certo. Tá tudo bem, ó. Tá tudo bem. Ele tá tremendo. Ele tá tremendo. Ele tá vilando um pleito. Ele parece que ele tá indo. Ó, tamo indo, ó. Aê, tamo indo, tamo indo. Calma, calma, gente. Nós tamo indo. Aê, conseguimos. Conseguimos, gente. Vocês falaram que eu não ia conseguir. Vamos, vamos. Onde é que a gente vai? A gente vai na praia fazer castelinho de areia. Olha o cemitério. Acho que não tem mais castelinho. Tiraram as coisas por causa do corona pra ninguém poder vir pra praia. Não dá pra fazer, ó. Ai, gente. Vamos lá. É porque eles tiraram as coisas. Tá, Natasha, tá aí. É porque... Natasha, volta! Ó, pai. Volta. Volta, minha filha da menina. Volta. É porque eles tiraram as coisas aí e não tem mais os baldinhos pra vocês poderem fazer. Que triste. Mas a gente pode ir pra pizzaria. Vamos. Eu queria brincar. Não. Cala a boca, chata. Vou só abastecer o carro aqui, tá? Eu sei muito. Meu Deus, gente. Vocês brigam demais. Ai, ó, Natasha. Eu não aguento. Essa menina é chata. Eu não aguento mais, meu irmão. Parou. Deixa eu abastecer aqui. Ok. Peguei aqui. Deixa eu abastecer, gente. Vocês não são muito trabalhosos. Eu, hein? Vocês querem comer pizza mesmo? Sim. Aham. Ok. Então tudo tá bom. Vamos lá pra pizzaria. Tá chorando por quê? Porque eu gosto. Hum. Parou. Eu acho que ali é o estacionamento da pizzaria. Não, mas eu vou colocar aqui porque eu tenho o prêmio na pizzaria. Eu consigo. Nossa. Para de pular do meu braço que você vai se machucar. Uma pizza. Sentem aqui. Sentem aqui. Volta pra trás, Natasha. Senta aí no banco e fica calada. Obrigado. Tô com fome. Eu vou comprar uma fatia de pizza pra cada um. E vou... Eu quero duas. Não. A Natasha é gulosa. Ela quer duas. Não, vai ser uma pra cada um. Eu não ganhei a pizza. Eu não dei ainda. Eu vou pegar na bandeja pra vocês não ficarem brigando. Hum. Pegam a pizza, Jean. Para de chorar, Natasha. Eu tô vendo você chorando. Eu tô com fome. Hum. Eu vou esperar aqui vocês comerem pra vocês poderem pegar a refrigerante. Para de chorar também, Jean. Você já tá comendo. Eu não tô chorando. Tá sim. É que eu sou bipolar no jogo. Hum. Pega. Comi. Eu falo de frio. De frio. Pega. Agora eu que vou comer. Não saiam daí. Olha o meu copinho. É rosa. Rosa. Problema seu. Gente, a briga. Sem brigas. Por favor. Hum. Ele fica brigando comigo. Para, gente. Vamos logo. Vamos pra casa. Vamos. Pra vocês dormirem. Porque vocês só ficam brigando nos cantos. Dá até vergonha de sair com vocês. Vamos. É você. Vamos. Vamos embora. Porque vocês só brigam e brigam. Então vamos embora. Eu. É ele que briga comigo. Ah, não. Nós moramos pro outro lado. Vamos pra casa, galera. Vamos logo. Porque vão dormir. Se vocês quiserem alguma coisa, eu faço em casa. Um sorvete. Uma pipoca. Vocês querem alguma coisa? Um sorvetinho? Eu quero pipoca. Eu quero sorvete. Então pronto. Vai vir, né, cara? E sair de casa eu não saio mais com vocês por hoje. Porque vocês só brigam. Então bora. Eu não tenho culpa se ele fica brigando e enchendo. E eu tô fredendo. Vem que vocês vão tomar banho também. Vão. Vão subindo. Vão. Vão subindo pro quarto de vocês. Vão. Que eu já levo o sorvete de vocês. Vai mesmo. Também pulando igual uma macaca. Ok. Você é um nerd igual uma tataluca. Jean, você quer pipoca, né? É. Tá. Deixa eu levar logo. Eu quero banho. Pai, eu vou tomar banho. Não, entrem na banheira sem mim. Vocês vão se afogar. Jean, Jean. Você toma o jeito da sua vida. Pronto. Tomei meu banho. Cadê? Eu vou tomar meu banho também. Não come o sorvete da sua irmã. Come a sua pipoca. Eu vou comer minha pipoquinha. Mas eu quero assistir desenho. Não, já tá na hora de dormir. Não vai assistir mais desenho hoje, não. Já tô até fechando as cortinas. Cadê meu sorvete? Tá aí, Natasha. Pode pegar. Come logo a pipoca pra dormir. Parou, gente. É muito mais bonito que só a pipoca estragada. Para, gente. O problema é seu. Vem, vou colocar vocês pra dormir. Vai. Pode ir. Vai. Boa noite. Vai. Pronto, gente. Durmam bem e até mais. Porque vocês só viram. Tchau. Durmam com Deus. Até nunca mais. Meu Deus, gente. Essas crianças de hoje em dia. Só Jesus na causa. Eu, hein. Tchau. 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 Tchau.